Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, eu tô aqui de boa, então eu tô no Facebook e no YouTube. Mas gente, sabe o que eu tava lembrando? Que tá acabando o mês que vai ter o sorteio da mini geladeira lá na minha página. Gente, ó, pra quem vai tá me assistindo aqui no YouTube, na descrição logo abaixo, eu vou deixar o link da publicação lá da página. Então vai ali na descrição, que é logo abaixo do título do vídeo, clica em cima, vai direto na publicação. E quem tá me vendo no Facebook é logo acima ali que vai tá, tá bom? Mas assim, quem tá no Facebook já, na minha página, Cheira Belaveira Oficial, quando você entra lá, a primeira publicação tá lá fixada. É a da mini geladeira, tem a fotinho da mini geladeira, que é a foto oficial, e aí explica lá o passo a passo, gente. Eu vou repetir como é que é o passo a passo, se você quer concorrer, ou se você já foi lá, já comentou, já curtiu as páginas e já tá concorrendo, você pode ir lá novamente, comenta lá quantas vezes você quiser, compartilha, só que tem que marcar amigos novos. Cada vez que você comenta, marcando três amigos, tem que ser amigos diferentes, tá bom, pessoal? Não vai esquecer, pequenos detalhes faz a diferença. O sorteio vai ser feito pela Lions, vai ser um sorteio sério, se a pessoa que ir no sorteio lá, se ela não curtiu as páginas, ou se ela não fez certinho, passo a passo, infelizmente vai ser desclassificada e vai ser sorteada uma nova pessoa. A Lions vai fazer esse sorteio pra mim. Quem é a Lions? A Lions, gente, é a maior empresa de proteção veicular do Brasil, com mais de 40 mil associados. E ela, orgulhosamente, nos deu, infelizmente, não pra mim, mas pra mim sortear pra vocês, o pessoal do YouTube, o pessoal da página do Facebook, o pessoal que nos prestigia. Ela me deu essa mini geladeira portátil, o modelo retrô, da Multilaser, vermelha, é linda. Você pode usar dentro da gabine, tu pode usar no teu carro. Pessoal, tu não vai deixar de concorrer. Pô, é 0800, né, meu? Bora lá, então. Entra ali no link. O que tem que fazer na publicação oficial lá no Facebook? Curtir as três páginas. Sintamar, Sheila Belaveira Oficial e Lions Proteção Veicular. Mas lá na publicação já vai estar elas lá. É só clicar em cima, vai na página, curte, vai na página, curte, vai na página, curte. Então, volta nos comentários, marca três amigos e, ó, pode comentar quantas vezes você quiser, gente. É muito fácil de concorrer, tu não pode deixar. Tá bom, gente? Agradeço a todos vocês que estamos assistindo, que estão ali comentando, que querem ganhar a geladeira. Eu vou torcer por você. E agradeço também a Lions por esse presente, por esse respeito e consideração pela nossa classe. Obrigada, Lions. Eu tô muito ansiosa pra, dia 1º, poder lançar aqui no canal e na página do Facebook o Ganhador. Boa sorte, gente!